Oi, pessoal. Bem-vindos ao Endupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. E hoje eu estou aqui para conversar com o Kécio Lemos, para a gente falar um pouquinho sobre o papel da infraestrutura energética na crise da Ucrânia. Segura aí que a gente já começa. Aproveita que você está aí e se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre os vídeos atualizados e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal. Kécio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz que você aceitou participar do Endupla com Consulta. Tenho acompanhado o seu trabalho e vejo que tem muita dedicação, tem muito conhecimento, especialmente uma thread que você fez sobre a questão energética, que é justamente o assunto do nosso papo hoje. Eu queria justamente falar com você, então, te perguntar quais são as implicações da crise da Ucrânia para a estrutura energética, ou seja, para a questão do consumo, demanda e oferta de gás natural, principalmente. Mas acho que o que mais tem se questionado é em que medida essa mesma estrutura, essa mesma infraestrutura energética tem peso nas questões geopolíticas, ou seja, em que medida elas afetam a tomada de decisão dos atores envolvidos. A União Europeia, a própria Ucrânia, Rússia, o que ia, por que não, acho que a gente tem bastante coisa para conversar aí. Queria que você me falasse um pouquinho, então, já fizesse essa introdução. Olá, Lucas, é um prazer imenso estar aqui com você. Parabéns pelo canal, parabéns também a você e a Fernanda. Realmente, nos bastidores da Academia em Relações Internacionais, a gente costuma escutar que se chegarmos aqui nesse canal é porque realmente estamos vencendo na vida. Então, é uma alegria muito grande e um prazer participar desse debate. Eu sou doutorando no programa Santiago Dantas, tenho, por tema de pesquisa, a política energética da Rússia e a sua estratégia de projeção internacional no chamado espaço pós-soviético. Durante o mestrado também trabalhei com esse tema, durante a graduação trabalhei com o petróleo e a geopolítica do petróleo no Oriente Médio. Então, esse tema, essa relação entre a energia e a política internacional faz parte do meu mundo acadêmico e do meu objeto de análise já há bastante tempo. Então, de forma geral, há várias camadas que precisam ser explicadas nessa crise, mas a camada da energia, ao meu ver, é muito pouco esplanada nos debates atualmente, mas ela tem uma importância muito grande nesse conflito. E eu acho que o ponto de partida para a gente entender um pouco essa dinâmica é um contexto de interdependência, onde nós temos a Rússia como um dos principais produtores de petróleo e de gás natural do mundo, de um lado, e nós temos a União Europeia, o seu maior consumidor do outro. A União Europeia é o maior consumidor de gás natural do mundo. E 41% desse gás natural que a União Europeia consome vem das fontes, das reservas da Rússia. Então, nós criamos aqui uma relação de interdependência. Mais de 50% do orçamento federal da Rússia vem das exportações de energia. Então, tendo esse enorme volume sendo direcionado ao mercado europeu, você tem também uma dependência da Rússia desse mercado, para manter suas receitas e o seu caixa sempre de forma positiva. Do ponto de vista europeu, qualquer interrupção nesse fornecimento causaria sérios problemas do ponto de vista de não ter do gás natural ser um recurso pouco de difícil substituição de fontes. O gás natural, ao contrário do petróleo, só pode ser transportado por vias de gasodutos. Então, você tem que ter uma estrutura existente ali e por vias de GNL, do gás natural liquefeito, que precisa de usinas de conversão e que precisa de uma infraestrutura muito mais sofisticada. E é muito problemático essa substituição. E onde é que entra a Ucrânia nisso tudo? A Ucrânia é muito importante nessa dinâmica, porque a Ucrânia, por dentro do território ucraniano, passa uma importante rede de gasodutos que liga a Rússia ao mercado europeu. Então, nunca teve problemas. Desde o fim da União Soviética, nunca houve um questionamento sobre uma necessidade ou uma intenção da Rússia de construir rotas alternativas, porque o governo ucraniano era um governo favorável à Rússia, um governo pró-Rússia. A partir do momento que nós temos a ascensão de um governo anti-Rússia e pró-Ocidente e pró-OTAN, a Rússia começa a se preocupar realmente de que o fluxo do seu gás natural possa ser interrompido dentro do território ucraniano e não chegar ao seu destino final, que é o continente europeu. Então, a partir daí, começa uma série de iniciativas da Rússia, que são a construção de gasodutos que contornem o território ucraniano, principalmente os gasodutos chamados Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Então, o Nord Stream 1 já está em uso, ele tem uma capacidade de fornecer mais de 55 bilhões de metros públicos, e o Nord Stream 2 ficou pronto agora no final do ano passado, e que ele duplicaria esse fornecimento de gás natural para o continente europeu. A partir do momento que a Rússia começa a invadir a Ucrânia, a certificação do Nord Stream 2 é suspensa pela Alemanha como retaliação, e aqui chegamos nesse momento agora. Muito interessante essa colocação, porque mostra como que nos últimos 20 anos a Rússia teve uma relação positiva, no geral, com o leste europeu, e que isso permitiu um fluxo interessante de gás natural, que inclusive permitiu com que ela criasse um bom caixa, reservas internacionais, os petrodólares, de alguma forma, que sustentaram essa nova visão russa mais assertiva, de uma retomada no cenário internacional. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que essas duas coisas podem ter correlação, mas mostra também como que houve sim uma busca alternativa. A gente pode imaginar que há uma possibilidade de passar ali, talvez pelo Mar Negro ou pela Turquia, e o que seria então essa interrupção do Nord Stream 2? Ela vai gerar efetivamente uma resposta da Rússia em buscar outras fontes ainda? Há quem possa substituir isso? Ou seja, já que a Ucrânia notadamente não pode ser mais um parceiro confiável, de onde vai vir esse gás? Porque eu duvido que a Europa, do nada, resolva parar de receber gás natural da Rússia. Ela sabe que teria implicações muito complicadas, muito difíceis para a economia, especialmente para países que têm uma produção maior, agora, depois de um período de recuperação. Como você vê, então, duas perguntas, né? Já falei várias coisas, na verdade. Duas perguntas. A primeira é relacionada aos atores para além da Ucrânia, e como seria essa redistribuição, e se ela é possível, justamente, para além da Ucrânia. Em que medida essa infraestrutura existe, ou está em vias de ser construída, e, portanto, se há possíveis parceiros para que isso aconteça? É, Lucas, do ponto de vista geral, eu acho que é importante salientar que nem a Europa e nem a Rússia, elas querem romper essa, pelo menos no curto prazo, essa relação, né? Porque a Europa consegue comprar um gás natural mais barato da Rússia, e a Rússia consegue receitas bastante generosas vendendo gás natural da Europa. A substituição, seja a substituição do destino, ou a diversificação do destino do gás russo, ela pode levar muito tempo, a curto espaço de tempo, isso é bem viável. O mesmo acontece com a Europa. A curto espaço de tempo, a Europa teria sérias dificuldades de substituir o gás russo. Então, nesse momento, vale salientar que ontem, por exemplo, no discurso de Biden, quando ele aplica as sanções à Rússia, ele não inclui a indústria de energia. Com certeza, a pressão dos europeus deve ter pesado nisso, porque seria uma faca de dois gumes essa sanção. Atingiria a Rússia e atingiria a Europa também. E, nesse momento, eu acredito que um corte nessa relação vai ser o último dos casos, eu acho, no cenário mais dramático dessa crise nesse momento. Então, sobre o Nord Stream 2. A realidade é que o Nord Stream 2, o cancelamento deste contrato, dessa certificação que colocaria o Nord Stream 2 em funcionamento, ele não vai ter efeito algum na distribuição da Europa neste momento, porque ele já não estava sendo usado. O Nord Stream 1, por exemplo, e o 1 e o 2, cada um teria capacidade de fornecer 55 bilhões de metros cúbicos. Então, seria uma faixa de 110 bilhões de metros cúbicos. Mas o sistema, a rede de gasodutos por dentro da Ucrânia, fornece mais de 120 bilhões de metros cúbicos. E muitos afirmam o quê? Que, na verdade, a Rússia queria ampliar o volume de gás natural dirigidos à Europa. Mas os últimos meses mostram o contrário. Na verdade, o que a Rússia queria era apenas mudar as rotas do gás natural. Ele estava diminuindo a quantidade de gás natural indo através da Ucrânia e iria aumentar, duplicar a capacidade indo pelo Mar Báltico através do Nord Stream 1 e 2. A partir do momento que o Nord Stream 2 é cancelado, ele não entra em funcionamento, então você tem novamente a necessidade de mandar esse gás via território ucraniano. E aí que a invasão faz todo sentido. E aí que o controle dessa infraestrutura dentro da Ucrânia faz todo sentido. Porque se, de fato, a Ucrânia, a Rússia conseguir esse controle, seja por vias de controle territorial absoluto, seja por vias de destituir o governo e colocar um governo para a Rússia, a Ucrânia estabelecer um governo para a Rússia, de toda forma ela vai ter de volta o controle, o seu fluxo para a Europa sem maiores problemas. Então o Nord Stream 2 poderia ser dispensável nesse cálculo geopolítico. E ao meu ver, Lucas, é interessante que eu vejo essa dinâmica toda e ao que parece, eu desconfio que o Putin coloca o Nord Stream 2, mas como dissesse assim, eu vou dar algo para que eles usem como trunfo contra mim, mas eu já vou ter a alternativa aqui de todo jeito. Então o Nord Stream 2, de certa forma, ele pode ser, os 10 bilhões investidos vai ter sido um prejuízo, evidentemente, mas ele pode ser compensado caso a Rússia retorne ou consiga o controle dos gasodutos dentro da Ucrânia. Então isso é um ponto muito importante. Então, desse ponto de vista, a Europa hoje está buscando, está no processo de transição energética. Então, a longo prazo, é evidentemente que o cálculo geopolítico vai fazer com que a Rússia ou mude o perfil da sua matriz energética, que isso já está um pouco evidente. O gás natural é a chamada daquela energia de transição entre uma energia suja, como os hidrocarbonetos, o petróleo especificamente, para uma energia mais limpa. Então o gás natural tem um impacto ambiental melhor e é utilizado como essa energia de transição. Mas nós sabemos que é um processo longo e não vai ser resolvido a curto prazo. Então toda a infraestrutura que liga, que leva o gás natural para a Europa, ela foi construída para receber o gás natural do leste para o oeste. Ela não tem uma infraestrutura que faça o fluxo contrário. Então seria muito difícil hoje para a Europa, em caso de cortes de fornecimento, substituir isso a curto prazo. Mas a Europa também tem um trunfo, mesmo que ele for um pouco abalado, e eu vou explicar para você, ele tem um trunfo que são as reservas estratégicas, que os países costumam ter essas reservas de gás. Durante o verão, o excedente, eles guardam nessas reservas, para que se houver necessidade de haver um consumo maior no inverno, ou se houver algum tipo de interrupção, eles possam usar essas reservas. Então essas reservas estimam-se que os países da Europa poderiam sobreviver entre 30 e 90 dias sem acesso à energia externa. Dependendo do nível de interrupção, pode ser até mais, porque há várias possibilidades de interrupção, caso a Rússia quisesse usar a arma energética, como eles chamam, que seria uma interrupção parcial ou uma interrupção total. Então cada um desses tipos de interrupção poderiam gerar efeitos diferentes. Então, a curto prazo, a Europa seria afetada por uma escassez de gás e sobreviveria alguns dias, alguns meses, com as suas reservas. E um ponto crítico nisso foi a partir de Fukushima, do desastre de Fukushima, a Europa diminuiu drasticamente a produção de energia nuclear também, que hoje representa apenas 13%. Então a energia nuclear representa um nível de autonomia relativamente interessante para os países. se essa energia fosse, de fato, um investimento sobre ela aumentasse. Então, realmente, já do ponto de vista da Rússia, ela pode redirecionar muito limitadamente para o mercado asiático, para alguns outros atores na região pós-soviética, mas nada se compara ao fluxo de energia que a Europa consome. Ou seja, acho que muita gente tem esperado que a China seja o grande solucionador desse problema, que ela tem uma demanda, claramente tem uma demanda para isso, mas sem a infraestrutura energética necessária para que haja essa transição, nada feito. Então, pode ser que, de fato, a gente consiga uma pequena modificação, uma pequena compensação, mas, pelo que você me disse, e eu tenho visto isso, concordo com o que você disse, substituir um pelo outro, qualquer um dos dois, tanto substituir Rússia quanto substituir Europa, agora é inviável, e entra justamente naquele aspecto da interdependência. Os dois são mutuamente responsáveis por esse processo de exploração do gás natural e do transporte e do consumo. Então, os impactos serão grandes para os dois. Acho que é essa a questão. E aí é legal até pensar, no caso do choque do petróleo, em como a questão energética que ela foi utilizada como barganha, portanto, de um processo político entre os países. Você acha que a questão do gás natural, ela pode servir enquanto elemento de cooperação, ou pelo menos de tentar dialogar em frente a essa crise? Ou ela é algo determinante para a Rússia, de fato, para ter um controle da Ucrânia e ali garantir que, independentemente de outro projeto de infraestrutura, ela já tenha um acesso direto à Europa? A Ucrânia, portanto, quando a Rússia alega que ela não existe, que ela é uma formação abstrata do período pós-soviético, que, portanto, ali são grupos russos, esses aspectos identitários, eles são muito mais, talvez, para legitimar uma ação militar que tem foco, portanto, no monopólio maior dessa infraestrutura? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que a invasão não é tão somente por conta da infraestrutura energética, por uma razão muito simples. Sem essa invasão, o Nord Stream 2 estaria possivelmente funcionando. Então, a Ucrânia seria desnecessária. Então, na verdade, a energia é apenas um dos elementos, ele é um dos elementos dentro desse tabuleiro. Então, de certa forma, os gasodutos da Ucrânia seriam desnecessários se o Nord Stream 2 entrasse em vigor. Esse é o objetivo do Putin, contornar a Ucrânia para torná-la irrelevante nisso daí. E uma coisa interessante nessa questão do contorno também, que esse acesso a essa nova rede de gasodutos traria prejuízos financeiros também para a Ucrânia, uma coisa que eu esqueci de citar, porque os países trânsitos recebem uma taxa de trânsito por permitir que o gás natural fluam dentro do seu território. Cerca de 2 bilhões a Ucrânia recebia anuais com taxas de trânsito. Então, a energia não é o elemento central, ao meu ver, no conflito. Ele é apenas um dos elementos dentro do jogo, é uma das peças dentro do jogo. O Putin sabe disso. O Putin não quer perder o mercado europeu e a Europa não quer perder, a curto prazo, o gás barato e acessível da Rússia. Esse é o fundamento básico. Nós estamos vendo agora uma preocupação muito grande. Agora, a médio e longo prazo, certamente, a energia vai entrar dentro da agenda de segurança nacional do continente europeu. Então, o objeto, um dos principais objetos de segurança nacional, de projetos dentro de segurança nacional, vai incluir a energia, vai incluir a diversificação dentro da Europa das suas fontes, seja da sua matriz energética, seja das suas fontes de gás natural. Porque isso vai dar muito mais poder e barganha para a Europa, muito mais autonomia, e a Rússia certamente sabe disso e já deve também estar preparando suas alternativas de vias econômicas e de vias políticas. A questão do gás natural é sim um instrumento que pode ser utilizado como uma arma política, muito mais do que o petróleo, porque o petróleo, você tem um mercado internacional, você tem uma diversidade de atores e você tem uma diversidade de formas de transporte desse petróleo. então é muito mais fácil você diversificá-la. Se a Rússia não está exportando, eu vou importar da Arábia Saudita, vou importar da Venezuela, vou importar dos Estados Unidos. Já o gás natural tem essas limitações no transporte, que se resume a praticamente o gasoduto. O gás natural liquefeito, hoje, duas alternativas hoje existentes para abastecer a Rússia, perdão, a União Europeia, seria os Estados Unidos e a Austrália, mas os contratos de GNL, por exemplo, eles têm, são contratos de longo prazo, então, a curto prazo para você conseguir esse acesso, esse gás seria muito difícil e muito oneroso, muito caro para a Europa. Então, não tem para onde fugir. A longo prazo, a Europa vai procurar diversificar as suas fontes de energia para evitar que ela fique suscetível ao que está acontecendo agora, que seria qualquer atitude mais grave que ela possa cometer, no último caso, porque a Rússia não quer isso, mas no último caso, a Rússia poderia fechar as torneiras de gás natural para a Europa e criar sérios problemas para a indústria, para a qualidade de vida das pessoas, estamos falando de um inverno onde o gás natural é essencial para o aquecimento e geraria realmente uma crise bastante aguda se essa interrupção fosse a longo prazo. a curto prazo, sem qualquer tipo de alteração nesse estado das coisas que estamos presenciando agora, acredito que não vai haver essa interrupção e a energia vai continuar ligando ainda, possibilitando, em último caso, ao meu ver, nessa hora, a energia é muito mais um objeto de dissuação do que de conflito. Kessio, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e disponibilidade. eu imagino que você já deva estar pesquisando muitas coisas novas aí, acho que você vai ser muito acionado, inclusive, no futuro por ser um especialista nessa temática que, como você bem disse, tem sido ignorada em certa medida pelos argumentos, pelas análises e eu acho que é um ponto muito importante para a gente colocar junto aos demais como você mesmo apontou. Então, agradeço novamente a sua vinda aqui ao Endobla com consulta e espero vê-lo novamente em breve. Eu que agradeço, Lucas, é um prazer imenso estar participando do programa, fico à disposição e mais uma vez parabenizo você, a Fernanda, realmente trazer acessibilidade a temas tão complexos assim, de uma maneira tão didática e intuitiva como é praxe tanto o seu como a Fernanda e os seus convidados, então é um prazer imenso fazer parte disso e contribuir para o debate. Imagina, estamos sempre às ordens, portas sempre abertas. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e mais importante agora, compartilhe esses vídeos, todos da Ucrânia e também de outras temáticas que você gosta, com a sua família, com seus amigos, com a sua sala na faculdade, porque a gente está querendo aqui elevar justamente a informação, combater as fake news e fazer divulgação científica. Quanto mais a gente souber sobre esses assuntos, melhor a gente estar preparado até para discuti-los. Tá jóia? A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto